Música Há oito anos, fiéis de Cruz das Postes e cidades vizinhas participam na Praça Central da Cidade da Encenação da Paixão de Cristo, que vem ganhando expressão como um dos grandes eventos católicos da macro-região de Ribeirão Preto. Nós estamos hoje aqui dentro da Semana Santa para a profissão do Senhor Morto, todo ano tem organizado a encenação da Via Sá, que Cristo ao ressuscitar no Sábado Santo possa trazer realmente muita paz, coisas boas não só para nós aqui de Cruz das Postes, mas para todo o nosso povo brasileiro. Edson, o que é representar Jesus para você? Para mim é uma gratificação muito grande. Hoje, há sete anos já que eu venho fazendo aqui, eu acharia que não dava conta disso, mas eu me entreguei para Deus, abri meu coração, e hoje para mim eu não tenho satisfação completa de estar fazendo hoje essa encenação em nome de Jesus. Ao final da apresentação, aconteceu a procissão do Senhor Morto. Os fiéis caminharam em direção da Capelinha do Canavial. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News.